Música Foi que eu demora pra gravar com a gente, esse casinha A gente vai gravar aqui a família em Porto Logo mais eu vou postar os vídeos com a galera aqui A gente vai gravar aqui a família A gente vai gravar aqui Eu vou me ensinar aqui Meu irmão Meu irmão Ele vai gravar aqui Lhe sozinho Música Beleza gente, eu faço assim mesmo oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, bebe é forte gente, é um tchau A dream is a wish, yeah Oi gente, muito bem Eu gosto de fazer uma lança da Xiu Eu gostei muito bem Logo mais eu vou fazer um ICI com ela bem legal E eu espero vocês lá no canal pra assistir, viu? Um beijo da minha vida Um beijo, gente Tchau 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 Galera Tchau 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 Ai! Ai, eu adoro a b contracts Com meu dinheiro jamais Ah, eu adoro ary's Com teu dinheiro jamais Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz vencer e me faz ser O amor existe entre nós É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que você Amor e o que eu tenho É mais do que você Como eu te quero, eu jamais me venho Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz vencer e me faz ser O amor existe entre nós É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que você Amor e o que eu tenho Amor e o que eu tenho Amor e o que eu tenho Eu não quero ver Você vai se E aquela bola Se pensar Eu só quero que eu tenha Seu amor E o meu coração E o meu coração É mais do que eu tenho Amor e o que eu tenho Amor e o que eu tenho Amor e o que eu tenho A si eu tenho Amor e o que eu tenho Amor e o que eu tenho O tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Meu amor Acho que eu pudesse te abraçar agora O tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Meu amor Meu amor Acho que eu pudesse te abraçar agora Vou preparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Meu amor Acho que eu pudesse te abraçar agora Vou preparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Bate Vou preparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Bate Pra nunca mais eu ver você 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 Underneath a Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas It's you I don't want a life for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to end my stocking And live upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With the toil of the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas is you You, baby Oh, I won't ask for once this Christmas I won't even wish for a snow I just want you for my own I just want you for my own I want you for my own I want you for my own So, I want you for my own And I want you for my own O que é isso? 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 O que é isso?